Eita galera do lado de lá e eu tô do lado de cá Tudo bem com vocês? Aqui é o Benedito Pé no Chão Do canal do Youtube Hoje é dia Dia 3 de Fevereiro De 2024 Tô aqui em Mauíga apanhando um zimbu Pra mulher fazer embusada E tamo aqui nesse batidão Agradecendo a Deus sobre todas as coisas Em primeiro lugar tem que botar Jesus em primeiro lugar em tudo Porque se a gente não fizer isso não funciona não Jesus em primeiro lugar sobre todas as coisas Tô aqui nesse batidão sertanejo Perto dessa serrona E apanhando um zimbu Pra mulher fazer embusada Uma embusada bem feita é muito boa né Igor? É, eu não gosto Oxê Igor, tu não gosta de embusada não? Eu não gosto não Eu já derrubei o zimbu Eu já derrubei o zimbu e o Igor Tá catando E eu aproveitei o incêndio fazendo esse pequeno vídeo Pro canal de Benedito Silva e o Igor do Ijoito Baixo O zimbu tá começando a cair É porque tem muito gado nesse cercado Tem muito gado É caindo o zimbu e o gado comendo Mas ainda, graças a Deus, tem muito embu Muito, muito, muito mesmo A chuva parou, acabou Não choveu mais Não choveu mais Fia Tava aqui no chão De quem é eu não sei Agora aqui Igor Tem cada um embu Parece uma manga Beza te deu Menina por caridade Que horror Chega aí pra cá Isso não é embu não Isso é manga Só agradecer a Deus Deus é bom Deus existe Fia mesmo Isso é obra de Jesus Eu quero ver um homem Ou uma mulher na terra Rastejante Fazer uma coisa dessa Benza te Deus Deus aumente Deus provere Deus multiplique Eu quero ver o homem da terra O homem da terra Fazer um negócio desse Não tem computador no mundo Que conte o zimbu Que tem nesse imbuzeiro O computador ele trava E ele não conta Agora é só de um lado Gente Nesse lado aqui Não tem não A renascença de Jesus E como é Não tem um Pra fazer um remédio Do lado de cima Do lado de baixo É lastrado Vou mandar o meu bom dia O meu abraço Aí pra nosso amigo Rogério Na cidade de Patos Na Paraíba Cadê aí Garmanga Sua esposa Ana Emília Antônio Rocha Antônio Antabaiana Zé do Azulejo Mas Zé do Azulejo Tudo doido Pra tomar uma cachaça Precisando de imbu Nego ré E aqui É desse jeito Aqui quem come É o gado Olha Zé do Azulejo De Brasília Tá completo 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 de imbu Eu não sei como Esse imbuzeiro Não já caiu Com o peso Desses imbu Olha Zé do Azulejo Do canal José Ataíbe Olha as belezas Do Curimataú Paraibano Zé pé no chão Zé pé sujo Dá um abraço Pra Antônio Rocha Tabuado De Buquerão Cata as mangas Cata as mangas Bota as mangas No saco Cata as mangas Antônio Rocha Maria Maria de Nazaré De Souza Barro Lá em Rondônia Meu abraço Ruivo Suíno De Cubati Sua esposa Bibita Lá no sítio Portagem De Cubati Zé Firmino de Pátio Mora em Santa Catarina Meu bom dia Meu abraço Zé Camaranhão Em Solidade Meu bom dia Dilene Democo Nego Seu irmão Lá no sítio Manuel de Barro Município de Solidade João Ângelo Luiz Ângelo Meu bom dia Nosso amigo Aloysio Fuar O segundo E o último O Zé Calixto Sua esposa Nelly Se sinta Abraçado Por Benedito Silva E por Ivo Dezoito Baixo Estamos nesse Batidão Sertanejo Nesse Mastigado De Sebo Acho que tá bom O filme vai pedir Só um pouquinho João Firmino Campina Grande Meu bom dia Meu abraço Deus abençoe Deus abençoe Adonis Pneuforte Da cidade de Mossoró No Rio Grande do Norte Oficina Volcanizadora Seu filho Seu filho Alcivan Quem quiser tomar aquela cervejinha gelada Lá no estado do Rio Grande do Norte Procure nosso amigo Alcivan Filho de Adonis Vou falar agora gente De Valdeir Moraes Empresarial Em Campina Grande No bairro do Catolé De Avião De Avião De Avião A Celular A Carro Oimbo Bicicleta Problema de Seguro Problema de Seguro O endereço Certo é Valdeir Moraes Em Campina Grande Valdeir Moraes Empresarial De Avião A Celular O telefone do nosso amigo Valdeir Moraes É 99 71 1630 Se vocês precisar Dar algumas melhores informações Você liga para 99 71 1630 Quem vai lhe atender Claro Valdeir Moraes 100% seguro No bairro do Catolé Em Campina Grande Na Paraíba Na Rainha da Borburema Campina Grande Gente Rainha da Borburema Fala com o nosso amigo Valdeir Moraes Não tem como dar errado Gente Para ver esses vídeos Se inscreva gente No canal Benedito Silva Vigo dos oito baixo Deixa o like Compartilha os vídeos Siga aí no Instagram Igor Mateus Ele fez um canalzinho Do Instagram Agora E vamos agradecer a Deus Por esse sábado Dia 3 De fevereiro De 2024 Fica todos com Deus Gente Deus abençoe a todos Tudo de bom na vida De vocês E um outro final de semana E um abraço E um abraço E um bom dia Para todas as coroas Do Brasil E do mundo Tu não viu esse óculos não Igor Que eu achei aqui Vem agora Para as coroas Achado não é roubado Não é não? Achado não é roubado Passa a camisa Né Ligo Igor O meu compadre Tu com o lixido Toda poicaria Tu acolhe Vem se prestar Se não prestar Olha para cá Achei Messe óculos Gente E aí Como ficou cheio Igor Manda um alô Para a galera Do Youtube Maluai Para a galera Do Youtube Pois é gente Fica todos Com Jesus Cristo Deus abençoe Tudo de bom Um beijo E um abraço Para as coroas E Fui-me embora